Fala galera, beleza? Arthur Galera, eu não sei nunca quando começa, meu celular agora ele tá lento, uma hora ele começa lá, outra hora não começa, mas é isso aí, você já sabe como é que funciona. Vou mandar um recado aqui, é o seguinte, você se acha um cara de direita, você se considera de direita, então vou pedir um favor pra você, cobre os caras que você segue ali de direita, seja o cara do YouTube, do Facebook, deputado do PSL, seja o que for, cobrem os caras, porque o que tá acontecendo? Nós temos que passar a reforma da Previdência, o MBL, os liberais, já vem falando disso há mais de dois anos, e eu sinceramente não estou vendo os caras mais à direita darem a importância necessária pra isso, você pega, por exemplo, o Kim, né, o Kim ele tá parecendo aqueles religiosos, e aí Kim, bom dia, ele, bom dia, você já falou da reforma da Previdência hoje? Em tudo quanto é lugar que nós vamos, seja congresso, seja entrevista, seja rádio, seja o que for, a gente toca no assunto e fala da reforma da Previdência, e não tô vendo as pessoas falarem isso, né, um que eu vejo muito é o Marcelo Van Hatten, mas só, meu, vamos falar da reforma da Previdência, o próprio Rodrigo Maia já tá falando que o negócio não tá tão fácil quanto parece, e nós já estamos perdendo a narrativa, então vamos pra cima, temos que falar de reforma da Previdência, beleza? Vamos lá, falar de Oscar hoje faz uns 5 ou 6 anos que eu não tô conseguindo acompanhar os filmes do Oscar, assistir ali, formar minha opinião pra depois ver o que aconteceu, e vamos falar de Oscar hoje, e por que que nós vamos falar de Oscar hoje, mesmo eu não tendo acompanhado nos últimos anos? Porque o Oscar tá virando mais um evento de militância política do que efetivamente uma discussão ali técnica das melhores obras cinematográficas, né? Vou até mudar a luz aqui, ó, calma aí, calma aí, vai que vai, foi melhorou. Então, a gente vai falar de Oscar hoje aqui, vamos lá, o que que tá acontecendo com o Oscar, né? Em 2016, vocês viram que aconteceu aquele movimento do Oscar So White, né? Tipo assim, o Oscar tá muito branco, porque não tinha ali nenhum ator indicado, nenhum negro indicado pra melhor ator, o que pra mim, cara, esse movimento é um absurdo, porque ele já começa desmerecendo os negros de trás que conseguiram ali uma ótima atuação sendo indicados ou até ganhando o Oscar. Então, por exemplo, o Oscar começou em 29, em 31, se não me engano, 2 ou 3 anos depois, já teve uma negra indicada ali como melhor atriz coadjuvante, se não me engano, ela até ganhou, eu esqueci o nome dela, mas é a atriz que faz ali O Vento Levou, que é um baita filme, né? Não adianta também você pegar esse O Vento Levou, você tem que entender ali o contexto político, você tem que entender, ver filmes antes de O Vento Levou, pra quando você assistir O Vento Levou, aquelas 4 horas de filme, você vai assistir e falar, agora eu entendi porque que isso é uma grande obra, cara. E assim, essa atriz, ela realmente fez uma atuação impecável. Nós estamos falando ali de um filme de sei lá quantos anos atrás, né? Eu acho que o filme é de 29, ou acho que o filme é de 30, se não me engano. Você vê uma atuação perfeita dela lá. Ela faz bem aquele papel da típica negona brava ali, do pessoal ali dos redneck e tal. E eu lembro das frases dela, ela fala assim, It ain't right, Mrs. O'Hara, it ain't right. Sabe, com aquele sotaque dos fazendeiros, etc. Ela assim, ela atua muito bem. Inclusive, sobre esse filme, a Vivian Lay, acho que é assim que se fala, o nome da atriz principal, pra mim, apesar de ela ser uma mulher extremamente conturbada, ter uma vida pessoal ali bem entre altos e baixos, pra mim, ela é uma das mulheres mais bonitas da história do cinema. E esse filme também é maravilhoso. Assistam, mas enfim, não vou falar sobre o filme. Uma coisa, só uma coisinha. E o Vento Levou pode ser, até em algum ponto, considerado um filme esquerdista, inclusive. Mas é uma baita obra. Tira ali essa politização e entenda que a obra em si, cinematográfica, é muito, muito boa. É muito boa. Beleza? Fora outros negros ali que... Você vai falar, meu, o Oscar é racista? Vamos ver se tem negro indicado e se tem negro que ganhou Oscar. Tem um monte, cara. Eu lembro de um filme, chama A Força do Destino, se não me engano, que é com o Richard Gere, que é maravilhoso. E tem o sargento ali, que faz o papel daquele sargento bravo, não sei o que lá. E eu lembro que quando eu era criança, eu assistia esse filme, eu fiquei com medo do cara. O cara é bom demais, bicho. E ele ganhou o Oscar, porque eu lembro que ele ganhou o Oscar. A Rupi Goldberg já ganhou, a Halle Berry já... Meu, tem um monte de negro que já foi indicado, já ganhou Oscar de ator coadjuvante, melhor ator principal, etc. Então, não tem nada a ver essa parada de você querer colocar a cor nas indicações do Oscar. O que aconteceu? O pessoal quis lacrar em 2016, você teve em 2017 a menor audiência do Oscar. E eu tenho que assumir, é óbvio, que isso também não aconteceu só pela lacração. Porque, de fato, os eventos televisionados estão perdendo audiência. Se você pegar, por exemplo, o Super Bowl, que é o evento com o maior pico ali de audiência, etc. Ele vem caindo ali, a sua audiência, ano a ano. Então, não é só pelo fato da lacração, mas com certeza é um elemento que está fazendo o Oscar perder ali a sua audiência. E, em 2017, para mim, aconteceu um absurdo que foi o Moonlight ganhar o melhor filme. E não é um filme ruim, mas é um filme mediano, né? Tanto que nós estamos há um ano ali do lançamento do... Um ano depois, o filme Moonlight, assim, quem é Moonlight, né? Quem é Moonlight? Não é um baita filme, não é uma baita obra. É uma obra mediana e ganhou ali. Isso faz, isso faz a gente criar uma dúvida do seguinte. Esses filmes, isso tudo, está sendo premiado, de fato, porque é um grande filme, é uma coisa que realmente vale a pena. Ou ali está sendo premiado, indicado, para você ter uma cota, para você ter uma... Como é que eles gostam de falar? Uma inclusão, para o Oscar ser inclusivo, né? Por que está sendo indicado? E aí, esse ano nós tivemos, dos oito melhores filmes indicados ao melhor filme, três sobre a luta negra. Vamos lá, teve Green Book, Pantera Negra e Infiltrados no Clã, né? Inclusive ali, teve até o cara que fez o discurso contra o Trump, o Trump foi lá, já falou que ele é racista, está acusando ele de racismo, mas enfim, vamos pular essa parte. Esses filmes, eles estão indicados ali, porque eles realmente são os melhores filmes, ou porque, sei lá, por diversidade, né? Vamos lá. Se pegar, por exemplo, o Infiltrado na Clã. Eu não assisti esse filme, mas eu tenho muitos amigos que assistem muito filme, são que nem eu, são muito cinéfilos, e tem opinião, inclusive, parecida comigo, e me disseram que o filme é médio. O Pantera Negra, esse, assim, esse é uma piada, é uma piada estar lá, assim, o filme é ruim, né? Eu, pessoalmente, já não gosto desse gênero de filme, mas o filme em si é muito ruim, é uma piada esse filme estar lá, e você tem o Green Book, né? O Green Book é o seguinte, vamos lá. Por incrível que pareça, o Green Book está gerando revolta no pessoal de esquerda, porque ele não teve uma lacrada completa, vamos dizer assim. O Green Book é um filme sobre um branco que é racista pra caramba, e no final das contas ele vai se transformando, e ali, no final das contas, ele parte de ser racista e passa a ser bonzinho. E o pessoal está reclamando. Como assim você vai premiar um filme, vai ter um filme ali tão maravilhoso, sendo que o personagem é um indivíduo branco e não um coletivo negro, ou seja lá o que for, né? Então assim, a lacrada não foi completa, isso está realmente ali gerando uma movimentação contra esse Oscar. Mas enfim, no final das contas, eu não sei o nome pronunciar muito, esse cara é Marshall Ali, ganhou ali o Oscar e tal, e aí vem a pergunta, aí vem a pergunta. Ele ganhou o Oscar porque ele é muito bom, porque ele atuou muito bem, ou ele ganhou o Oscar porque é negro? Você entende que fazer essa pergunta é algo injusto? Por que? E a gente vai chegar lá. Se você pegar a atuação desse cara no filme, ela é impecável. O cara atuou muito bem, ele mereceu o Oscar. Não só ali, se você pegar, por exemplo, a atuação dele no House of Cards, no House of Cards ele faz o papel ali de um lobista ali, galazão e tal, pega uma mina que é poderosa, põe o Frank Underwood às vezes na parede, negocia ali de igual para igual, às vezes dá umas ferradas no Frank, você fala, putz, cara, ele tem ali, ele realmente se transforma no personagem dele, ele realmente passa aquilo que ele tem que passar, é uma atuação muito boa, o cara trabalha muito bem e nesse filme ele teve uma atuação primorosa e ele mereceu ganhar o Oscar, ele mereceu ganhar o que ele ganhou. Então é injusto o que essas pessoas estão fazendo, inclusive com esse ganhador do Oscar, porque você começa a falar, bom, será que ele ganhou só porque ele é negro? E não, o cara ganhou porque ele é bom, ele é bom no que ele faz, ele foi bom ali no que ele fez e ele mereceu isso daí. Inclusive, quem ganhou o melhor ator foi o Oscar de melhor ator principal, foi o Remy, acho que é assim que se fala, Remy Marek, né? E aí o que acontece? Aí de novo começa aquele pessoal falando, é muito engraçado, é quando o negro ganha, beleza, tá tudo certo, quando o branco ganha, aí o pessoal tá falando que ele ganhou, porque o filme dele, o cara que fez o Fred Mercury, inclusive eu fiz um vídeo sobre esse filme, assistam esse vídeo, não, ele ganhou porque ele fez um filme que tratava de homossexualidade, ainda que a homossexualidade não seja o tema principal do filme, é um tema ali de alguma forma que tá lacrando, então foi por isso que ele ganhou, é isso que o pessoal tá dizendo, e a crítica tá caindo de pau nisso, né? Falando que não, que é um absurdo, né? Porque ele só tá muito expressivo porque puseram uma dentadura nele, e eu discordo completamente, cara, o cara pulou muito bem, muito bem, inclusive era disso que a gente tinha que falar quando a gente falasse de filmes do Oscar. Uma crítica que eu tenho, e eu falei no outro vídeo, na verdade eu não sei se eu falei, mas, enfim, assim, pra mim seria muito importante que eles tivessem colocado uma lente preta no olho dele, porque o cara tem o olho azul, bicho, e aí ele foi interpretar o Fred Mercury, colocar ali a dentadura, deixar o cabelo dele igual o do cara, os trejeitos tudo, e aquele olho azul, por que que não colocou uma lente preta nele? E aí, por que que eu tô falando isso? Eu acho que ele atuou muito bem, eu acho que a crítica tá falando muito mal do filme, eu tenho minhas críticas do filme, mas pra mim o filme foi muito bom, eu entrei no cinema e saí, assim, eu realmente não perdi um segundo do filme, fui assistir de novo o filme, porque é muito bom, e assim, o pessoal tá caindo de pau no filme, porque não, que a atuação dele, a atuação dele é boa, sim, mas uma coisa que aconteceu foi o seguinte, o cara ganhou lá o Oscar, beleza, discurso do melhor ator, ele subiu lá fazer o melhor ator, e é engraçado que ele fala assim, sabe, ele tem, there's something nice in my life, ele fala que ele é assim, assim, eu achei que ele tava falando assim só por causa do filme, mas não, ele realmente fala assim, e a primeira coisa que ele falou, eu sou o primeiro americano aqui da minha família, sou filho de imigrantes do Egito, e aí ele nem falou isso pra lá, eu nem sei se esse ator é esquerdista ou não, ele não falou isso pra arrancar aplausos da galera, e ele que tava começando a falar dele, não, porque eu sou filho ali de imigrantes do Egito, e a galera, é imigrante, não, aplaude aí, e mano, não é isso que você deve aplaudir, cara, você não tem que aplaudir o cara por ele ser imigrante, você tem que aplaudir o cara por ele ser quem ele é, por ele ser, inclusive naquele fato, naquela ocasião específica, por ele ter ganhado ali a premiação do trabalho que ele fez, que foi muito bom, então assim, as pessoas estão realmente transformando o Oscar numa cerimônia de política, tá ligado? Então assim, isso tá zoando a parada, isso tá realmente trazendo questões até antiéticas, e você começar a falar, tal filme foi indicado só porque é filme que trata de um grupo de interesse das esquerdas, esse indivíduo aqui ganhou o Oscar porque na verdade ele faz parte desse grupo e não porque ele é bom o suficiente, isso é horrível, cara, isso é horrível, né? Mas no final das contas, a única coisa que eu achei boa desse Oscar é que eles premiaram ali, não pela primeira vez, mas premiaram ali um filme do Netflix, o que significa que eles não estão fechados ali só pra indústria do cinema, mas sim também pra indústria que faz filmes para os serviços de streaming, como o Netflix, o que eu acho muito bom, porque realmente o Netflix tem produções muito horrorosas, mas tem produções muito boas, beleza? É isso aí, um abraço e vamos questionar tudo!